MCX, DJ Lucas e 50 tons de pepeca Essa vai ser campeã de bilheterias, meu Deus E aí Hollywood, me ajuda Hollywood Faz o filme da Cristina Gray, Hollywood Ô Hollywood, pega minha versão Hollywood Baseado naquele filme, 50 tons de cinza Eu venho na versão 50 tons de pepeca 50 tons de pepeca, 50 tons de pepeca É isso que me interessa, 50 tons de pepeca São vários tipos de tons, são vários tipos de cores Algumas são cheirosas e outras tem até sabores 50 tons de pepeca, são 50 pepequinhas Todas me esperando pra tirar sua calcinha Tem da branca, da morena, raspada e a sem pelo 50 tons de pepeca, se encontra no meu ponteiro Só não esquece daquela pepeca especial Quem tem a rosadinha merece levar meu pau 50 tons de pepeca, 50 tons de pepeca 50 tons de pepeca, é isso que me interessa Direto de Hollywood, recebo uma ligação É o diretor querendo minha versão 50 tons de pepeca, vai virar filme de ação 50 tons de pepeca, vai virar filme de ação São vários tipos de tons, são vários tipos de cores Algumas são cheirosas e outras tem até sabores 50 tons de cinza, é lá pras mina do romance Pras mina da putaria, eu venho com novo lance 50 tons de pepeca, é a nossa versão Diferente do primeiro, esse é filme de ação 50 tons de pepeca, 50 tons de pepeca 50 tons de pepeca, é isso que me interessa 50 tons de pepeca, é isso que me interessa Direto de Hollywood, recebo uma ligação É o diretor querendo minha versão 50 tons de pepeca, vai virar filme de ação 50 tons de pepeca, vai virar filme de ação 50 tons de pepeca, vai virar filme de ação 50 tons de pepeca, vai virar filme de ação Obrigado.